Salve, salve aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando o Mundo, é aquela dali, é a minha casa, é uma Kombi, velho, é, a gente tá aqui nesse lugarzinho, no último vídeo eu falei pra vocês que ia levar vocês passear na praia, meu, então chegou essa hora, né cara, vamos fazer um rolezinho lá na praia, é, aqui é muito irado, galera, muito irado. Atravessamos o riozinho, olha aí que legal, Lagoa Comprida, é isso? Não, Lagoa Redonda, é muito legal, né galera, lá no fundo lá tá a nossa Kombi, muito massa, né, tem que atravessar de qualquer jeito pra vir pra cá, o barãozinho já tá bem de boa ali, partiu praia, ali, é a Lagoa Redonda, não é bem uma lagoa, parece um rio, sei lá, eu não entendi bem, olhei no mapa o nome do lugar, eu acho que é isso aí, Lagoa Redonda, nós vamos seguir por essa trilha aqui, ó, lá pra praia, tem várias trilhas aqui no caminho, umas que levam lá pras dunas, pra parte dos lençóis, né, e essa daqui que nós vamos chegar lá no litoralzão, vamos que vamos. Barão, ô, me espera rapaz, pra que tanta pressa assim pra chegar na praia, paizão? Ó como é bonito, pessoal, muitos coqueiros, tão vendo só, uma trilha bem legal aqui, aqui, a Maria Olivia anda de boa, a gente tinha que ter vindo pra cá de Kombi, barão, vamos arrumar uma balsa pra atravessar ali na Lagoa, olha esse arco-íris, galera, é, vai chover mesmo, tem que aproveitar pra ir pra praia logo, barão, vem cá, pense num lugar maneiro, galera, fala pra eles, barão, que o lugar é muito maneiro, né, cara, o lugar é muito legal, pessoal, a gente tá curtindo demais de tá aqui, né, Gordo, o Sergipe é tão bonito, muito, fala pro povo que o Sergipe é muito bonito, hum, é um baita cachorrão, né, galera, olha que coisa mais linda, nós vamos ficar mais uma noite ali, a dona Edna do bar ali é muito legal, e ela até chegou ali, tava ali com o pessoal, tomando uma cervejinha, se divertindo, e falou pra gente, não, fica aí mais um dia, não vai agora não, porque de noite ir embora pra outro lugar é complicado, né, pô, nós estamos usando a energia dela, tá tudo de graça, tá tudo gostosinho, então tá tudo certo. Tem várias lagoinhas, tá vendo, pessoal, muitas lagoinhas assim, é, e pra todo canto, lá no fundo, também tem algumas, ó, é, e lá na frente o Marzão, tão quase chegando já. Vamos lá. Chegamos na praia galera, olha lá que lindão né meu, é o paraíso o barão, é o paraíso cara E esse pôr do sol, tá como, olha lá que maravilha, lindo demais, no marzão, com esse mundo areal de coqueiros aí E aí Gordo, gostou? Ó Gordo, vamos mimir aqui, vamos amarrar a rede no coqueiro aí pai, esperar a chuva Vê que se achar, hein? I've changed for the better this time, I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling Depois de brincar o moldão, fica aí, todo cansadão, né? Hum, 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 que lindo, pessoal Que praião, né galera? Nós achamos aqui, ó, tipo um quiosquinho Olha aí que legal E cá estamos nós Só apreciando, meu, essa vista incrível nesse paraíso Lá atrás o ponto de sol tá incrível, tem tipo uma lagoinha aqui também Cara, que lugarzinho excepcional, não deixe de conhecer Lagoa Redonda E os Lençóis Seixipanos, galera, vale muito a pena, tá? O lugar é incrível, velho Essa vida é simples, galera, e vocês não vão gastar quase nada pra viver assim como eu Claro que tudo tem um custo nessa vida, o combustível tá muito caro É, eu tenho que manter o cachorro também, a gente se alimenta E eu dou prioridade por me alimentar muito bem É, mas cara, eu não pago água, não pago luz Não pago, é, sei lá, um condomínio, um aluguel Então esse meu custo de vida ficou muito menor Eu acabo conhecendo lugares incríveis, cara Lugares incríveis, posso compartilhar aqui com vocês Com as pessoas que me amam, amo o Barão Que amam a minha família, né, pessoal da minha família também que assiste Então isso é muito massa, cara Tá sempre em lugares diferentes Eu, como todo mundo, abri mão de muitas coisas pra estar aqui hoje Essa é a real Deixei muita coisa pra trás Também muitos sonhos que eu tinha da minha vida É, em busca de um sonho que era um pouco maior, talvez É, eu gosto do meu estilo de vida Eu acho muito legal E é um estilo de vida muito simples A gente não compra nada A gente não fica em hotel Mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo É, eu acho que eu não ficaria num hotel Eu daria preferência pra, sei lá Talvez ter um carro 4x4 que tá estacionado aqui, ó Bem no meio Mas eu tô muito feliz com a minha Kombi Onde a gente tá A gente também consegue vislumbrar paisagens assim, incríveis Tipo aquela chuva acontecendo bem ali agora, ó Massa, né, quanto o pôr do sol tá ali, ó Lindão também É, meu A natureza é demais O som do mar A companhia do meu cachorro Tudo isso é muito bom pra mim Escurecendo Tá na hora de voltar pra casa Olha quem tá lá presente, ó A lua, meu Linda, né E aí, Barão Você viu a lua, cara? Que linda, né, meu filho? Que linda a lua, pô Vou, ó lá Grande mazão Tranquilão Vamos voltar pra casa antes que escureça, cara É, pessoal Pra quem acha que essa vida de aventureira é difícil Além da gente achar um lugar super irado pra dormir A dona Edna ainda recebeu gente com caranguejo Só que agora só sobrou casca véia aí, ó Caranguejo e siri Obrigado, viu, galera Vocês são demais Valeu mesmo de coração Muito massa, viu, pessoal? É bom porque a gente viajando, cara Vai conhecendo pessoas incríveis assim Que deixa a nossa aventura muito melhor E com muito mais sabor, né? Sabor de caranguejo, meu Ô, Barão 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 Dá tchau pra galera, meu filho Dá tchau pra galera Deixa de pediça Fala assim Tchau, galera Obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo até aqui Não esquece de deixar o like Compartilhar com os amigos Se inscrever no canal Se não é inscrito E considere apoiar a raçãozinha do Barão Fala aí Considere apoiar a raçãozinha pra mim, povo Valeu Até o próximo vídeo